Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 9h06 da manhã do dia 10 de maio de 2003. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como é visto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, tivemos o fechamento de ontem com um dia, mais um dia positivo para o portfólio. Está ainda longe de presos casados com a realidade, mas ainda assim, é uma operação, as operações indo numa direção positiva. O volume contido ainda para o começo da semana. Entre acontecimentos, tivemos ali a Novo Honor, a antiga Dobreche, confirmando a proposta de R$ 47,00 por ação pela Braskem, vinda da Apolo e da Adnok. A Tebet falando de previsão da inflação, de que vai vir mais abaixo do que a galera espera, entrando aos pouquinhos ali para o time de Nárnia. Acho incômodo, não acho que ela deveria estar fazendo esse tipo de coisa. Governo zerando imposto de importação para 628 bens de capital. Maquinária, esse tipo de coisa, sem fabricação no Brasil. Ou seja, bens de capital que só vem do exterior. Então, reduzindo ali o custo de investimento, o que eu acho bem positivo. A ata do Copom, com fala sobre o arca-bolso fiscal ser sólido e crível. O que acaba mostrando ali alinhamento de compreensão de que o arca-bolso fiscal está indo numa direção positiva. E resultados, nós temos a Minerva com uma queda de 11,7% recita líquida, Euronier. A EBIT da queda de 17,7% Euronier. A margem vai de 8,9% no mesmo período do ano passado, a 8,3% nesse período. E o lucro líquido fica ali estável com uma queda de 0,5%. Resultado esse, que se a gente considerar um momento ali com travamento de exportação da China, mostra justamente a capacidade da operação da Minerva de ser versátil ali com outras operações, como Argentina, Uruguai e por aí vai, além de a maturidade da operação de conseguir justamente manter dentro do possível ali a relação, mesmo quando temos um momento mais pressionado no mercado. A Agro 3, com uma queda na receita líquida de 35%, EBIT da ajustado total com um aumento de 107% Euronier. Margem vai a 18% versus 6% no mesmo período do ano passado. Vai de um lucro líquido de 82 milhões para um prejuízo líquido de 3,3 milhões. E Dux, receita líquida com um crescimento de 10,1%, Euronier, EBIT da com um crescimento de 24,8% Euronier. Resultado bem positivo aí, a margem vai a 37,6% versus 33,2% no mesmo período do ano passado. Lucro líquido quase dobrando com um crescimento de 96,6% versus o mesmo período do ano passado. Outros resultados que nós tivemos aí no dia de hoje incluem ali Frasley, Melius, Vivo, a Telefônica Brasil, Eco Rodovias, Valid, Valid, Curi, Armac, Enjuei, CVC, Eternite, Camil, CSU, Card System e InfraCommerce. Esses ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a Odontopreve e o BR Partners. Dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, sai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latiando dúvida e vale lembrar que quem aprende a vencer a bolsa, opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde a análise da Minerva aí no canal. Valeu galera, beijão!